O dia tá lindo, crime sorarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Um grande filósofo contemporâneo brasileiro disse essa frase aí É, mas isso aí não tem nada a ver com esse vídeo Fala galera, belezura! Seguinte, hoje nós vamos montar o meu novo PC Gamer barato É barato, mas não é tão barato assim É barato pelo custo-benefício que ele tem Mas não é tão barato, mas é barato Deu pra entender? Não, acho que nem eu entendi isso aí, véi Mas enfim galera, hoje nós vamos montar o meu novo PC Gamer aí Já vou logo dizendo que não é um super computador É um computador que vai ser bonito, que vai ficar de cenário E que vai ter sim uma usabilidade muito grande pra mim Eu digo que é custo-benefício porque com ele, cara Eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso Editar vídeos, jogar meus jogos E fazer todas as atividades aí necessárias Só que a gente tem o quê? O custo barra benefício Ele custa um preço X que vale a pena Eu acho que um computador desse tá aqui na média de uns 4 mil reais Se a gente for ver Só que ele vai me entregar sim a performance necessária Pra fazer tudo o que eu preciso Então eu acho que sim, tem um preço bacana Pelo que ele me entrega Mas enfim, vamos parar de papo Eu vou mostrar aqui as peças do meu novo PC Gamer, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal Vamos lá Opa! Quero ativar esse Windows aqui Eu vou procurar um macetezinho cabuloso Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem Você também compra o seu Windows original No site da GVGmol Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais Utilizando o cupom LR18 Para 18% de desconto Links na descrição Compra lá, meu parceiro Rapaz, essa placa-mãe é bonita Bonito! Enfim, rapaziada Vamos lá para as peças do meu novo PC Gamer, tá? De placa-mãe Como eu já tinha mostrado ali pra vocês Foca aqui, editor A gente vai estar utilizando aqui Uma B550 da MSI Essa aqui é a Mortar Wi-Fi Ela tem Wi-Fi Eu comprei essa aqui com Wi-Fi Porque o meu PC, galera Ele vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui nessa parte Vai ficar de cenário Vai ficar meu setupzinho aqui E aqui não tem nenhum cabo de rede, tá? A gente está aqui na sala da minha nova casa Inclusive, falando em nova casa Novos estúdios aí Yuri Rangel Está chegando aí os novos estúdios Logo, logo Uhul! Por enquanto a gente está gravando aqui no estúdio provisório Vocês podem ver aqui, ó Tem um estante Tem mesa, tal Tem tudo aqui pra gravar Mas logo, logo vai estar tipo Um negócio outro nível mesmo, sabe? Do nada, tá ligado? Psicopata! Galera, pra acompanhar a B550 Eu vou usar o Ryzen 5600X Olha só Ryzen 5600X Processador de 6 núcleos, 12 threads Que compete aí com o i9, cara Em desempenho em jogos, tá? É um processador com custo-benefício sensacional mesmo Muito bom Vou estar utilizando ele E vamos utilizar 16 GB de memória Com essas memórias lindas aqui da Asgard Editor, mostra essa lindeza pra galera Olha só isso aqui, pessoal São as memórias lá do AliExpress Custa 500 Acho que eu peguei 500 reais Essas duas memórias aqui 16 GB Esse aqui é um Acende um RGB lindo isso aqui, velho Se vocês quiserem A gente pode estar fazendo até vídeo Vou estar usando duas memórias de 8 GB Totalizando 16 E realmente São memórias lindas Pra armazenar o meu Windows Programas aí E tal Vídeos Eu vou usar Um SSD da XPG Esse aqui é um S40G De 512 GB Pra armazenar os jogos E mais arquivos Eu vou estar utilizando aqui RX 580 De 4 GB Essa placona aqui, galera Eu peguei numa troca Precinho muito bom que eu peguei Ela vai estar, tipo Desempenhando muito bem Pras coisas que eu vou fazer Jogar jogos aí no 80p Editar um videozinho E tal Véi, plaquinha delícia Custo-benefício aí Hoje Se você encontrar Com preço bom O que é um pouco difícil Mas você pode estar Encontrando sim, tá? Então, vou usar RX 580 De 4 GB É boa Demais É Pessoal, eu esqueci também De dizer Mas o nosso Nosso processador Vai ser refrigerado Por esse watercooler aqui Cabuloso Esse aqui é um Arctic De 240 mm Ou é 280 Acho que é 240, tá? Eu esqueci o modelo dele Se não me engano É Arctic Liquid Freezer 240 Modelo top Eles me enviaram esse aqui Não é vendido no Brasil Mas ele é muito bom Muito bom mesmo Tem até um Pulezinho aqui Mostra aqui, editor Ele tem um fã Até no próprio bloco Do radiador Tem um fãzinho aqui Que é pra resfriar o VRM Da placa amanhã Essa região aqui Inclusive tem videozão No canal dele Rapaziada A gente vai estar utilizando Aqui uma fonte Que foi enviada pela Charcon Essa aqui é a WPM Gold Zero Fonte zona de 750 watts 80 plus gold E que aparece aí Com um preço sensacional Eu já vi essa fonte aí De 450 reais Eu fui 500 reais Na promoção E cara É uma fonte topzera Pelo preço aí Proposto Galera Aqui tá a fonte Ó Ela vai estar sendo utilizada No PCzão Uma fonte Semi modular Esses cabos aqui São dela Mas tem como você Tá removendo alguns cabos aqui 80 plus 750 watts Fonte muito boa E inclusive A Charcon Enviou essa fonte Sem dúvidas Sem dúvidas Um baita De um produto Muito bom mesmo Ele é um pouco caro Pra ser sincero Um gabinete como esse Custa mil reais Mas como eu ganhei É presente Ih rapaz Peraí O cabo aqui Coisou aqui Peraí Deixem like Nesse vídeo Pra eu comprar Um microfone Sem fio Porque Tá complicado Você que trabalha Com microfone Sem fio Quer fazer um projetinho Chama no direct Aí Tá ligado não? Parece Touguro aí Agora Mas enfim Galera O PCzão Vai ser esse Tá Construção sensacional Topzera de linha Vamos começar a montagem E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Vamos Vamos Pode parar Pode parar Editor E é isso aí Aí rapaziada Como que ficou O PCzão Velho Sensacional Muito bonito Mesmo Essa fã aqui Do fundo Galera Eu já vi Que ela não Tá rodando As outras Aqui Estão Estão funcionando Normal Acho que eu Esqueci de conectar Algum cabo Depois eu vou Abrir o PC Pra poder Ajeitar isso Mas enfim Já dá pra vocês Terem uma ideia De como que ficou Essas fãs aqui Velho São lindas 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 Ficou muito bacana Outro porém Eu tive que colocar O watercooler Um pouco aqui Pra direita Porque a placa Mãe aqui Galera Não tava deixando Colocar o radiador Esse dissipadorzinho Aqui ele é grande O dissipador da placa Mãe Então ele tava Dificultando com que O radiador entrasse Aqui no lugar Correto Porém Como é um gabinete Grande Eu consigo colocar O radiador um pouco Mais pra cá Depois do dissipador E dessa forma Que deu Pra poder Ficar normal Galera Essas memórias aqui Da Asgard São lindas Watercooler também Velho Sensacional demais 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 Inclusive Vou deixar o link Se vocês quiserem Eu posso fazer Até uma análise Delas Porque realmente São bem bonitas Então Eu vou Ver se tá tudo Belezinha Se tá rodando Na moral Tom rapaziada Olha só O meu setup Como que tá Ficando aqui Esse aqui É basicamente O meu setup De gravação Edição E por aí vai Aliás Não sou eu Mas quem edita Os vídeos Na verdade O setup De edição É esse aqui Ó o editor Ali Dá um oi Aí editor Esse aqui É o Paulinho Marreta Pega aqui Na minha marreta Eu não estou Suportando mais Mas continuando Aqui galera O PC Ficou topzera Lindão demais Vou entrar aqui Num jogo Só pra vocês verem Que realmente Tá tudo Belezinha Funcional Eu já tô Aqui dentro Do Shadow Of The Tomb Raider Galera Meu setup Hoje Basicamente É esse PC Eu uso Um dockzinho Pra poder Passar Os vídeos E dentre Outras coisas Aqui eu tenho Um G403 De mouse Um teclado Que a gente fez Vídeo recentemente É o MK61 Teclado 60% Esse aqui é um monitor De 34 polegadas Ultra wide Topzera demais E galera Vamos ver aqui Como que tá O nosso PC Vamos ver aí Se tá rodando Super bem E pelo que eu tô vendo Aí galera Olha só A gente tá rodando Com a RX 580 No ultra Em ultra wide Provavelmente não era Pra tá no ultra Porque ele não fica Tão bem assim Tá rodando em 40 Mas está rodando Super bem Super topzera demais 40 quadros Com o meu PC Topzera Então galera Vai dar pra fazer Muita coisa aqui Com esse PC Vai dar pra se divertir E vai dar pra jogar Bastante Lá os frames Como é que tá Tão bom Não tá topzera Por conta da placa de vídeo A gente precisa de uma placa melhor Mas Tá aí topzera Pra o que eu vou fazer Então é isso galera Isso aí Bom rapaziada Esse aí foi o vídeo Do meu novo PC Aí pensei que eu vou fazer Muita coisa Garotão tá ali Esse vai ficar até de fundo Aí nos vídeos Tá Então galera Se vocês tem vontade De ter um PC Ainda não tem Aquela condição Luta velho Luta Faz as coisas acontecer Uma hora você compra Uma configuração bem bacana Vai ser feliz Vai curtir aquele game Vai se divertir E é também não trabalhar Fazer dinheiro com o computador Porque tipo Aqui é minha ferramenta de trabalho Tem que ter um PC Topzera A única coisa que eu vejo Que ainda falta nesse PC É só uma placa de vídeo Um pouco melhor E sei lá Mais um Uns frufru Aliás Tem frufru demais Isso aí né velho Acho que não tava precisando De frufru não Mas frufru velho Sempre é bem vindo né Então se tiver Aquele RGBzinho ali a mais A gente tá aceitando Então galera Aí na descrição do vídeo Tem outros PCs baratos Que a gente montou aqui no canal Esse aqui é um PC Mais ou menos barato Mas custo-benefício Se você se basear Nessa minha configuração Você pode sim montar Um computador aí Por volta de 4 a 5 mil É claro que você não vai botar Um gabinete como esse Ou um watercooler como esse Mas sei lá Botar um processador igual Botar uma placa de vídeo semelhante Sei lá Uma 1063GB 6GB Um RX 570 580 Sei lá Uma configuração semelhante Você vai tá gastando aí galera Uns 4 ou 5 pau E vai ter basicamente A mesma performance que o meu O meu só é bonitão Um pouco mais caro aí Porque eu acabei ganhando Algumas peças e tal E por aí vai Mas é isso galera Se vocês quiserem ver Mais algum conteúdo Sobre esse meu PC Se vocês querem ver Como é que ele fica em jogos Nessa configuração Deixa aí nos comentários E também se vocês querem ver Outros vídeos Deixa aí nos comentários Beleza? Então é isso Tamo junto Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho